E ae galerinha do Youtube, meu nome é Vinicius e eu estou trazendo mais uma videoaula para a série Corel X6 e X7 pro canal do Twitch Channel. Hoje eu vou estar ensinando como fazer um calendário personalizado aqui no Corel X7, mas lembrando que o procedimento aplica-se também ao Corel X6, pode mudar apenas algumas funções de ferramentas. Então vamos lá, eu vou excluir isso aqui e vamos vir aqui no menu ferramentas, macros e executar macro. Aqui em macro name, você não vai colocar nada, agora aqui em macro, você vai clicar e selecionar calendar wizard, aqui em calendar wizard, você vai clicar em executar, ou seja, em run. Aqui vai abrir a janela de personalização do layout do seu calendário, você pode estar editando. Aqui em ano, você vai selecionar o ano que você quer aqui, estamos em 2014, então vamos deixar a mesma data que estava. Aqui você pode estar selecionando os meses que você quer, clicando aqui nos seus desejados, ou você pode clicar aqui em all para selecionar tudo. Aqui em language e drone, você vai selecionar português, claro que você mora no Brasil. Aqui week start on, é o dia que vai começar a sua semana. Aqui você pode estar selecionando domingo, segundo, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para o seu calendário. Vou estar deixando Sunday, que é um padrão brasileiro, que é o calendário brasileiro, que começa no domingo. Eu creio que também nos outros países também seja no domingo. Aqui você pode estar olhando aí mais detalhadamente cada modelo desse daqui. Eu vou colocar esse daqui, ano 12, pequeno aqui, é um calendário com todos os meses do ano juntos, só que ele é meio pequeno. E ele é 4 por 3. Eu vou clicar, você já vê que já tem a previsualização aqui, e você clica em generate. Click em OK, e fecha a edição do calendário. E aqui você pode personalizá-lo da forma que quiser. Você seleciona tudo, desagrupa tudo, e aqui você pode estar pintando aí da foto que você desejar. E aí você pode pintar aqui o quadro, pode pintar aqui dentro também. Aqui é só um exemplo aqui. Ok. As letras também, de preferência você selecione aqui ó. Conforme a seleção aqui as letras, todas que você pintar de branco, né. Fica mais legal. E depois disso, você vai adicionando aí tudo que você sabe aí no coro, você vai personalizando aí o seu calendário. Como eu fiz mais desta forma aqui. Vou ter um verde e tal, né. Fica mais legal. Então é isso. Obrigado por terem essa videoaula da série Floral X6X7 do canal Tutorials Channel. Pra que você possa ver como é fácil criar um calendário, como as pessoas criam um calendário. É muito fácil, muito, muito fácil. Tanto vocês tenham gostado dessa videoaula. Novamente eu digo obrigado por assistir. Avalie, comente, compartilhe o nosso vídeo. Veja outros vídeos da série aí. Se inscreva no nosso canal para ajudar nosso canal. E curta toda essa página no Facebook. Eu vou estar deixando os links das redes sociais aí na descrição do vídeo. Então é isso. Obrigado por assistir mais uma vez. E até a próxima videoaula da série Corel Draw. Valeu. Tchau, tchau pessoal.